Seja bem-vindo a nossa aula de plateumintos. Deixa que o tio QQ te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula de tio QQ. E hoje a nossa aula sobre vermes achatados. Hoje a gente vai falar sobre plateumintos. Lembrando que a gente já teve aula sobre introdução à zoologia, a gente já falou de porífero, a gente já falou de quinidário, e hoje a gente vai ver o geral do filo plateuminto. A gente vai ter outra aula separada para ver as doenças, tá, galera? Doenças causadas por plateumintos. Nessa aula, especificamente, a gente vai falar sobre o filo plateuminto. Bora começar? Então olha pra cá o esquemão que o tio QQ preparou pra vocês, olha. O filo é plateuminto. Toda vez que você encontrar em prova o termo euminto, euminto quer dizer verme, tá, galera? Plat! Lembra que plat quer dizer achatado. Então os vermes achatados são eles, os plateumintos. Se cair em prova assim, olha, uma pessoa tomou um anti-eumíntico. O que é um anti-eumíntico? É contra vermes. Então já sabe, plateuminto é um tipo de verme. Só que ele é achatado, não é de qualquer forma, tá? Ele é achatado, o corpo é achatado dorso-ventralmente. Como assim? Kennedy, eu poderia ser achatado aqui no meu lado, olha. Aqui nesse sentido, não. Não é aí que ele é achatado. Ele é achatado no sentido dorsal, que fica aqui na minha costa, e ventral. Então é como se eu pegasse aqui e plat! Achatasse ele. Caiu uma vez em prova, principalmente nessas provas específicas, perguntando por que o plateuminto, ele é um verme achatado. E a resposta era, porque ele não possui basicamente dois sistemas. Quais são eles, galera? Olha, sistemas ausentes. Sistema respiratório e circulatório. Se você for pensar em tirar o teu pulmão, tirar o teu coração, você vai ver que você vai ficar um pouco achatado também, no sentido dorsal-ventralmente. Então, respiratório e circulatório, esse filo ainda não possuem. Então, trocas gasosas, ela é feita por difusão, sistema circulatório, assim por diante. Eu posso encontrar vermes, plateumintos, aquáticos, terrestres, orgânicos, vivendo dentro de corpo, tá? Dentro do nosso corpo e assim por diante. Lembrando que a gente vai ver com vocês que nem todo plateuminto é causador de doença, tá, galera? Nem todo plateuminto é parasita. Eu vou mostrar pra vocês que existem vermes, sim, que são de vida livre. Outra coisinha. Sistema digestório incompleto. Lembra? Porífero não é nada. O quinidário é o primeiro a possuir um sistema digestório, lembra? O primeiro a possuir digestão extracelular. E ele possui uma boca já, o quinidário. Ele come pela boca, defeca pela boca. Por isso que eu falei pra vocês que é o sistema digestório ou digestivo incompleto. O plateuminto continua tendo o sistema digestório incompleto. Traduzindo, apenas uma boca. Come pela boca, defeca pela boca. Agora, Kennedy, o que pode perguntar em prova? Uma novidade evolutiva. Novidade evolutiva, galera, em prova, o que esses vermes têm a mais? Primeira coisa, triblástico, olha. Que legal, é triblástico. Então, porífero não é nada. O quinidário, ele vai ser diblástico. Tem dois folhetos embrionários. E aqui eu já vou ter três folhetos embrionários. Ectoderme, mesoderme, endoderme. Porém, eu não tenho cavidade ainda. Se eu não tenho cavidade, triblástico acelomado. Tudo bem? Outra novidade aqui, simetria bilateral. Daí a importância de você assistir a aula de introdução à zoologia. Lembra, porífero, basicamente a maioria é assimétrico, tá? Ou simetria radial, vários planos de corte. Os quinidários a gente chama de birradial, geralmente dois planos de corte. E o primeiro, se bilateral, lembrando que é bilateral, é possuir apenas um plano de corte. No nosso caso, o ser humano, a gente só tem esse, olha, nesse sentido, para dividir em metades simétricas. E, galera, essa simetria bilateral, ela foi importante por quê? Porque pela primeira vez começou a moldar, olha, bora pensar evolutivamente, começou a moldar esse sentido bilateral um eixo principal, o que a gente chama de cefalização. Então, pela primeira vez, os plateomintos, eles têm uma estrutura, que eu já vou mostrar para vocês, que dá uma direção de movimento. Porque se você for pensar, a nossa simetria bilateral, ela dá um eixo para o nosso corpo, para a gente ter um movimento. Então, a gente diz que a simetria bilateral, ela possibilitou um movimento direcional, é como se formando uma cabeça. E, já que você tem uma cabeça, é bom você concentrar o sistema nervoso. Lembra, porífero, basicamente, não tem sistema nervoso. O quinidário é o primeiro a possuir sistema nervoso, só que o dele é difuso, não esquece isso, difuso, espalhado. O plateominto é o primeiro a organizar esse sistema nervoso no local, um local na cabeça. Então, o primeiro a possuir o que a gente chama de cefalização. Então, anota isso, galera, cefalização. E essa cefalização, chega a ser um cérebro, ele é organizado principalmente em gânglios nervosos, dois gânglios índios, assim, na cabeça. Por isso que a gente diz que o sistema nervoso, ele é do tipo gânglionar. Então, olha, triblático, simetria bilateral, sistema nervoso já tem, só que é do tipo gânglionar, cefalização, tá? Então, não é sistema nervoso em si, é por possuir gânglionar. E outra novidade, sistema excretor, galera. Sistema excretor, a gente vai ver, que são chamados de protonefrídeos, tá? Nefrídeo. Toda vez que você escutar esse termo nefrídeos, néfro, tem a ver com rim, tá? Caiu em prova o termo nefrídeo, pô, não sei o que é isso. Tem a ver com rim. Eu vou mostrar pra vocês alguns tipos de protonefrídeos. Agora dá uma olhada pra cá, anota e bate um print. Entre os representantes dos proteomintos, eu posso mostrar pra vocês aqui no lado, dá uma olhada, a planária, que é da classe tubelária, galera. Ela é um verme de vida livre, que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. Outro representante, dá uma olhada aqui no lado, é o esquistossoma mansoni. Tem o macho, tem a fêmea, pertence a uma classe chamada de trematoda. A gente vai falar melhor sobre ele numa aula posterior, quando a gente for falar de doença. Também, dá uma olhada aqui no lado, a tênia saginata. É um verme também conhecido como solitária, da classe cestoda. Existe também outro verme, olha aqui, a tênia solium. Essas duas tênias a gente vai comentar também quando a gente for falar numa aula sobre vermes, tá? Agora, dá uma olhada nesse outro aqui, que é pouco falado no vestibular, mas é uma classe chamada de monogênia. Ele é o girodáctilus. Ele é um parasita, é um ectoparasita, então, entre os plateomintos, existe sim ectoparasita. É ectoparasita principalmente de peixe, principalmente de salmão. Agora, além de exemplificar esses vermes, seria interessante você anotar também essas classes. Olha aqui, galera, então a classe tubelária, planária, que a gente vai ver daqui a pouco, um pouco mais específico. O nome da classe dela é tubelária pela forma que ela nada. Ela nada formando como se fosse tubuzinhos, tá? Outra classe é chamada de trematoda, do esquistossoma mansoni, causa esquistossomose, que a gente vai estudar em outra aula. Agora, olha que interessante, caiu uma vez no vestibular específico, falando assim, o esquistossoma mansoni pertence à classe tubelária. Estava errado, mas caiu numa questão, ele pertence à classe trematoda. E pra mim, sem sacanagem, de todas essas classes, se você tivesse que saber uma, saiba do esquistossoma mansoni, tá? Trematoda. O que me ajudava quando eu estudava no vestibular, eu pensava assim, esquistossoma mansoni, existe o macho, existe a fêmea, tá? E eles, durante a vida deles, eles copulam muito, eles fazem muito sexo. Então eu ficava imaginando, pô, eles fazendo sexo, 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 eles ficavam tremendo fazendo sexo. Eu lembrava de trematoda. Era uma besteira, mas eu lembrava. A solitária, ela é chamada de tenha, tá? É da classe sextoda, sextoda, porque lembra sextoda, origem, etimológica, quer dizer papel. E aqui, monógena, é o girodactylus, não cai muito, mas também pertence ao filo plateumindo. Agora dá uma olhada nessa outra planária aqui do lado, galera. Que linda, né? A gente vai falar um pouquinho, como prometido, sobre a planária. Dá uma olhada pra cá, galera. Então, a planária, galera, olha que bacana a planária. Ela tem estruturas aqui, em cima dela, que lembram olhos, tá? Então, ah, Kennedy, a planária, ela vai ser vesga a planária? Não, galera. O nome disso não é olho. O nome disso é chamado de ocelo. Repete comigo. Qual é o nome? Ocelo. O ocelo, ele não chega a formar. Ocelos não chegam a formar imagem. Eles, na verdade, só vão captar um pouco de energia luminosa. Então, a gente diz que eles são fotorreceptores. Fotorreceptores, tá? Aqui em cima também, olha, forma como se fosse uma cabeça, né? Devido à simetria bilateral, só tem um plano de corte. Já tem uma cefalização. Já tem aglomerado aqui do sistema nervoso, formando o que a gente chama de gânglios nervosos. O sistema nervoso é do tipo ganglionar. Não esquece, cefalização. Aqui, como se fosse um pescoço dela, eu tenho aqui a aurícula, que são quimio-receptores. Se você quiser ter uma planária, um aquário na sua casa, é possível, tá? É possível. Você pode ter uma planária, só que ela é um pouco enjoada. Mudou o pH, mudou um pouco a temperatura, ela pode até morrer, porque ela tem esses quimio-receptores que são muito sensíveis. Eles são chamados de aurículas. Outra característica da planária que é importante em prova é o sistema excretor, galera. Sistema excretor é rico em células-flama. Caiu célula-flama em prova. Lembra de chama. Você vai marcar que é dos platomintos. Célula-flama é excreção, principalmente de amônia. Por que o nome é célula-flama? Porque as células, galera, possuem alguns cílios que ficam se movendo, tentando retirar amônia em excesso do corpo da planária, que lembra uma chama. Por isso que o nome é célula-flama. Lembra que são chamados também de protonefrídeos. Protonefrídeos. Existem platomintos que podem possuir apenas um flagelo, em vez de uma célula-flama. A gente dá o nome de solenócito. Solenócito é um tipo de protonefrídeo que tem apenas um flagelo. A planária possui uma boca, come pela boca, defeca pela boca. Por isso que é considerado sistema digestório incompleto. Ela lança uma faringe, para poder se alimentar, um determinado alimento, e ela tem também um poro genital. Dá uma olhada para isso aqui, tá, galera? Agora olha que interessante, galera. Dá para você ter uma planária lá no seu aquário? E que nem de alimentação dela. Precisa alimentar ela todo dia? Não. Você pega um restinho de alimento, joga lá. Só que a planária, galera, ela não tem dente. Ela não vai lá comer o alimento. Não. Então, ela deixa o alimento um pouco estragar lá, e ela chega lá com a boca dela, e lança essa faringe, e começa a sugar. Então, ela, geralmente, ela gosta de comer ou coisa morta, ou coisa já em decomposição. Porém, se você deixar ela muito tempo sem se alimentar, sabe o que ela faz? Ela vai começar a se alimentar dos peixinhos e do seu aquário. Olha que interessante. A planária, ela tem alguns cílios no corpo dela que podem produzir uma substância tóxica. Para a gente não é tóxica, mas para o peixe pode ser tóxico. O que ela faz? Ela está lá na dela, ela vai lá com o peixe, ela não tem como agarrar o peixe e lançar a faringe no peixe, ele é muito duro. Então, o que ela vai fazer? Vai lá, se esfrega no peixe, lança essa substância tóxica, e logo depois ele morre. Ela deixa ele apodrecer, deixa ela estragar, e depois ela vai lá, lança essa faringe dela lá, perfura ele, e começa a sugar ele. Se você deixa várias planárias no aquário, elas começam a andar em gangue, tem gangue de planária, elas começam a andar em gangue, elas vão lá, se esfregam no peixe para poder comer esse peixe. Uma característica interessante da planária, até quem estuda zoologia em laboratório, vai entrar no ensino superior, é que a planária tem um poder de regeneração. Olha que interessante, galera, se eu pegar uma planária, não faça isso, tá? Mas se eu pegar uma planária e começar a cortar ela em vários pedaços, cada pedacinho consegue dar origem a uma nova planária. É claro que não é do nada, formou uma nova planária. Não, não é do nada. Mas ela pode ser generada, um fragmento dela, então fragmentação, laceração, é possível. Só tem uma região que confunde o sistema nervoso e não deixa ela formar inteira. Sabe qual é? É próximo do ocelo. Se você cortar próximo do ocelo, em vez de gerar uma planária inteira, surge uma planária de duas cabeças. Olha, é um pokémon. Não, coitada. Essa planária, ela fica se debatendo até morrer. Ela não vai ter como se alimentar. É chamado de cabeça de Janus, que lá da mitologia, Janus tem duas cabeças. Ela tem esse poder de regeneração, porque ela tem o que a gente chama de mesenquima denso, chamado de parenquima, que possui células chamadas de neoblastos, neoblastos, que tem um grande poder de regeneração. São células totipotentes, tá, galera? Consegue formar a planária inteira. Porém, a planária também tem reprodução sexuada. Olha que interessante. Ela é hermafrodita, porém, ela prefere trocar esperma com outra planária. Ah, é por isso que ela é veja. Não, nada a ver. Por que ela faz isso? Pra fazer a fecundação cruzada. Cair em prova. Qual é o objetivo da fecundação cruzada? Qual é o objetivo de uma planária trocar esperma com a outra planária? variabilidade genética. Não esquece disso. Planária, apesar de ser monóica, apesar de ser hermafrodita, ela prefere fazer a fecundação cruzada para variabilidade genética. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e não esquece de assistir a próxima aula que a gente vai falar sobre doenças causadas por plateumintos. Até a próxima aula. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia. conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o tio KK explica.